A CIDADE NO BRASIL 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 O Brasil, a gente tem a sede principal aqui na Terra Nova E a gente trabalha lá na nossa base de capoeira As danças afro-brasileiras, a maculele é uma delas A música, a percussão A aula de defesa pessoal, de dança do vento, dança cigana Diversas atividades lá dentro do nosso centro cultural Voltado para a cultura afro-brasileira e para a cultura em geral Então obrigado aí, peço a de vocês que vocês são maravilhosas E continuem se divertindo aí Vamos embora TTT ora TTA TTT bom Jesus de Maria 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 TTT lá TTT É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É, é, é. É, é. É, é. É, 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 É, é.